Acontece nesta quinta-feira, dia 16 de maio, a final da Copa Fernando Salgado de Futsal. Estamos aqui com o Ederson Fialho, o organizador do evento, e ele tem mais detalhes. Ederson, quais são os times que estão na final? Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de você estar aqui. A final é entre o Boaxari do Raimundo, aqui de Moimão Sul, e o time de UNA, o Grêmio de UNA. Vamos estar aqui amanhã disputando essa grande final. E qual que vai ser o horário do jogo? Vai poder ter a participação do público? Sim, inclusive a gente faz o convite para todos estarem aqui. O jogo é amanhã às 8h30, antes disso, 8h30, 20h30, antes disso a gente vai ter algumas preliminares aqui com o time do Alphabol, que é o time que era a escolinha do Alphabol, que era onde o Fernando Salgado dava aula. Então a gente vai estar prestando essa homenagem a ele aqui com os jogos preliminares antes da grande final. O Fernando era uma grande inspiração, um cara que era apaixonado pelo esporte, pelo futebol de maneira geral, o futsal, sempre incentivando as crianças, sempre estando no meio esportivo. E a ideia era estar homenageando ele e resgatando um pouco, trazendo mesmo o futsal de volta aqui para o ginásio Oswaldo Sade. Há muito tempo nós não tínhamos aqui um campeonato desse tamanho, nós vamos agora em junho começar um outro campeonato regional ainda maior. Então é para poder também estar resgatando, além da homenagem que a gente pensou em estar fazendo para ele, resgatando de volta o futsal aqui para o ginásio Oswaldo Sade. A expectativa é grande, são duas equipes que são merecedoras de estar na final realmente. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, uma grande final e uma grande homenagem ao Fernando. Alex Gonçalves, que também é um dos organizadores e treinador do time Borracharia do Raimundo, falou das expectativas para o jogo desta quinta-feira. A expectativa é a melhor possível, a equipe está bem preparada já, já vinha desde o início do ano a gente treinando, preparando para ter a primeira competição, essa é a primeira que a gente está participando no ano e já graças a Deus já estamos na primeira final e vamos em busca desse título aí amanhã também. Essa competição começou no mês de maio, a gente estava preparando desde o ano passado fazer uma competição e a gente esbarrou no problema do piso da quadra que estourou no ano passado e a gente estava aguardando a reforma. Com isso a gente criou essa primeira competição, que seria uma competição mais curta, para poder os times que não estavam participando de outras competições na região, saírem jogando aqui e preparando para a sequência do ano que agora vem seguido, né? Três competições, inclusive a nossa é a primeira, que vem agora a próxima. Aí surgiu a ideia da gente homenagear uma pessoa e a gente conversou, eu, o Dedé, o Rogerinho, o Gibi e o Matheus, que são parte da organização, a gente resolveu fazer homenagem ao Fernando, que era uma pessoa que nem todo mundo gostava aqui na cidade, uma pessoa integra dentro do esporte, então surgiu essa ideia e graças a Deus está dando certinho aí.